Pessoal, prestem muita atenção no que esse jovem vai fazer, esse jovem levou essa menina para ir em direção a sua casa, mas olha o que ele vai fazer no caminho, olha só, ele vai saltar, tentando tirar, parece que um pau, mas ele somente tirou uma flor, e como não conseguiu, ele vai tentar tirar outra flor, só para dar essa criança, e não aconteceu